O acidente envolveu quatro veículos e foi na PR-182 em Ampere, por volta das 17 horas dessa terça-feira. A carreta estava carregada com suplimento para a fabricação de ração e seguia sentido Ampere a Francisco Beltrão. Ao entrar na pista contrária, bateu contra um Fiat Argo. Em seguida, o automóvel se chocou contra um Ford Ka, que rodou na pista e atingiu uma Duster. Com o impacto, bateu no barranco. O condutor do Argo, Eduardo D'Agostini, de 37 anos, estava sozinho no carro. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente. No Ford Ka, duas pessoas sofreram ferimentos médios e foram atendidos pelas equipes da Brigada Comunitária de Ampere e do SAMU e encaminhados ao hospital do município. O condutor da Duster sofreu ferimentos leves, também foi encaminhado ao hospital de Ampere. O motorista da carreta não se feriu. Após o trabalho da criminalística, o corpo de Eduardo D'Agostini foi encaminhado ao IML de Francisco Beltrão. O trânsito ficou em meia pista.